Música Sobe no banheiro pra deixar molhar Pega o sabonete ou calor Tem barulho lá na sala Ih, ai meu pai chegou Relaxa, tá tudo tranquilo Relaxa, não vai ficar o Diz que eu sou profissional Eu sou teu encanador Relaxa, tá tudo tranquilo Relaxa, não vai ficar o Desenrola com teu pai Eu sou teu encanador É que o cano tá solto E vai ter vazamento Tom aperto na rosca E com certo encanamento É que o cano tá solto E vai ter vazamento Tom aperto na rosca E com certo encanamento Relaxa, tá tudo tranquilo Relaxa, não vai ficar o Diz que eu sou profissional Eu sou teu encanador Relaxa, tá tudo tranquilo Relaxa, não vai ficar o Desenrola com teu pai Eu sou teu encanador Ela me chamou na casa dela Deixou a janela aberta Tudo certo pra eu entrar Sua mãe saiu, foi no mercado Pra comprar um frango assado E a gente no sofá A doida me arrasta pro chuveiro Sobe no banheiro Pra deixar molhar Pega o sabonete ou calor Tem barulho lá na sala Ih, ai meu pai chegou Relaxa, tá tudo tranquilo Relaxa, não vai ter caô Diz que eu sou profissional Eu sou teu encanador Relaxa, tá tudo tranquilo Relaxa, não vai ficar o Desenrola com teu pai Eu sou teu encanador É que o cano tá solto É que o cano tá solto E vai ter vastamento Não aperto na rosca E conserto o encanamento É que o cano tá solto E vai ter vastamento Não aperto na rosca E conserto o encanamento Relaxa, tá tudo tranquilo Relaxa, não vai ficar o Eu sou o profissional Eu sou seu encanador Relaxa, tá tudo tranquilo Relaxa, não vai gelecek o Desenrola com teu pai Eu sou teu encanador Tchau!